Aqui é boa. A vegetação toda amarela, mostrando que está em crise. Essa aqui dá um certo aspecto de mata secundária, mas ainda mais sejam fortes os traços de campo sujo. Depois vê-se o número de árvores secas, e essas árvores secas não dividem o fogo, mas crescem até um certo ponto, ficam amarelas e depois se retiram. E nesse caso não falta nem de matrizes, nem de dispersoras para fazer a recuperação, senão o grau de degradação foi tão violento que parece que a vegetação local não tem recursos para fazer esse trabalho de recuperação em tempo curto. Esse é um dos motivos de ter escolhido esse aspecto do testemunho. Outro é o meu interesse, como que vou agir num lugar deste para chegar a ser um ser querido e para ter no mesmo tempo um saldo energeticamente e enquanto qualidade e quantidade de vida consolidada, positivo, tanto em relação ao sublocal da minha intervenção quanto no planeta por inteiro. Agora, depois de 28 anos de experiência com esses tipos de solos, o que vou conseguir hoje em dia? Ou seja, até que ponto aprendi ou não aprendi de lidar com isso? Nós vamos pegar da superfície de 0 para 20, depois nós vamos cavar uma trincheira assim e pegar de 20 para 40. E depois vamos cavar mais fundo e pegar de 40 para 60 ou 80 para ver o que existe no solo. Ou seja, onde está o gargalho que não está crescendo nada. Duro e seco. Aqui é terra suave, mole, de propósito direi também dessa porque também faz parte do campo. Será que a gente vai colher daqui a um ano e meio? Vai. Vai, vai, eu espero que sim. E nosso colher, se não deixar uma florecinha estabelecida por sua autodinâmica. Vai para frente como as primeiras plantações geofíveis. Tchau. 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 Tchau.